Fiz a melhor trufa de abacaxi do mundo. Fácil e deliciosa! E para começar nossa receita, no liquidificador vou bater um abacaxi inteiro até virar suco. Me conte aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para saber até onde esse vídeo chegou. Agora em uma panela, despeje todo o suco de abacaxi. E em fogo médio, misture muito bem até reduzir. Esse é o ponto correto. Agora adicione uma colher de sopa de manteiga, 100 gramas de coco ralado e duas colheres de sopa de leite em pó. Agora em fogo baixo, misture muito bem novamente. Esse é o ponto ideal. Em seguida, passe todo o recheio para um prato com plástico filme. Espalhe bem para deixar bem uniforme o recheio. Agora, tampe bem com o plástico e leve à geladeira até esfriar. E não se esqueça de compartilhar essa receita com algum amigo ou familiar para fazer essa delícia para você. Eu vou utilizar uma colher para fazer o tamanho das trufas iguais. Não precisa untar a mão, pois esse recheio não gruda. Faça isso até terminar todo o recheio. Agora tenho aqui 200 gramas de chocolate fracionado. Vou adicionar em um recipiente e levar ao micro-ondas a cada 30 segundos, até derreter. Passe todas as trufas no chocolate e coloque em um recipiente com papel manteiga para quando tirar não grudar. E se você chegou até aqui, é porque está gostando de nossas receitas. Clique no botão. Curtir aqui abaixo e deixe seu comentário. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Com o chocolate que sobrou você, pode fazer alguns detalhes igual estou fazendo. E nossas trufas de abacaxi ficaram prontas. Dê uma nota de 0 a 10 para essa receita aqui nos comentários. E vou ficando por aqui. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!